Música Música Israveli Tôdhigaľkul, vásampanham parisutare Uumai vahyar vahal tchudire Uumai vahyar vahal tchudire Uumai vahyar vahal tchudire Uumai vahyar vahal tchudire Isravel tchudigal kul Vahasampanum parisutare Uumai vahal tchudire Tôdhiga pali eđu vahe Saithananamai nini nikindu Nandhi kuuu eđu vahe Vaheimai padu tchudu vahe Tôdhiga pali eđu vahe Saithanamai inekindu Nandhi sondhi eđu vahe Vaheimai padu tchudu vahe Maagimai uumakar maagimai Maagimai uumakar maagimai Alleluia 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 Sagappan kai vaheimai Sagappan kai vaheimai Nii ennini sedahttu kondi Pfejjan thaa ennayin Marandhaalum Nii ennayin arindu kondi Alleluia 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 Vaheimai O que é o Senhor? Aleluia! Seja bem-se. Seja bem-se. Seja bem-se. Seja bem-se. Amém. 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 ари Amém. 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 sem ser livre. Vemos que você não está na sua imagem, na minha imagem, na minha imagem, na minha imagem, na minha imagem e na minha imagem. Não está na minha imagem, na minha imagem e na minha imagem, na minha imagem, a minha imagem e e eu falo. Nos anos atrás, a imagem da Sangeitão 22.6, Eu me encontrei um corpo de manejo de conceito de um corpo de um corpo e de um corpo. Mas eu sempre me encontrei um corpo de manejo de uma pessoa. Agora, nós estamos vivendo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Agora, você pode fazer uma coisa, não é possível, não é possível, não é possível. Você pode ter um lugar e mais de um lugar. Quando você está comando um lugar, pedindo um направo algo e mais de um lugar. Quando Jesus configurou, eu não dirimia seu dia, eu falo sobre eu, a carta segura. seja seguridade. Ela disse que um é de um lugar realmente. Um lugar depois que as câles, de 형 gardinha, você conheces Often Kung Fu из 2017iongues, vocês vão afум anos. Não há muitos anos, não há muitos anos, não há muitos anos. Eles estão trabalhando com os homens. Eles estão trabalhando em qualquer lugar. Mas não há muitos anos. Os homens não têm pensado que eles estão chegando com os homens. Ele diz que ele lhe diz que ele está vindo, que ele tivesse voltado a fazer isso. Elisabeth diz que ele está fazendo isso, se ele está fazendo isso, disse que ele está fazendo isso. Então, ele diz que ele está dizendo e ele está falando de um grande, Mas dizem-se que as pessoas estão dentro da minha vida, o que é 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 o que é. Ele saiu digitar e você. Um milho de um milho, um milho, um milho de uma mensagem de um milho, um milho de um milho. Um milho de uma mensagem realizada em milho de dois milho. Ilha de é uma mulher, não é uma dona, uma mulher do escravo ou do escravo, não é uma mulher. Ela diz que as mulheres estão escravidas e escravidas. Ela diz que ela tá dizendo que é a mulher onde está criando. Ela diz que nós temos que ficaria cใหedrando. É uma mulher que está tendo. É uma mulher que saia. Eu acho que é a verdadeira que tem que ser a vida e o que a gente vai trazer. Ele vai trazer isso aí e vair. A gente vai trazer isso aí. Uma vez que você vai trazer isso aí, você vai trazer isso aí. Eles vão trazer isso aí. As pessoas que estão sendo vivas, que estão sendo vivas, que estão sendo vivas. E aí E aí